e sim, mas é que você tem umas coisas quando a gente faz? Gente não sei como se fosse mais algumas coisas em lugares e depois quando a gente faz minha coleção e quando a gente era assim E aí 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 Amém. B. Reduz. Não está desejado. O que é que é nem? Tem mó... Com... Yes, yes. Por isso, quando você me tem com... Com as coisas que a gente faz. Ye, ye, ye. Ou pipoca. Vocês já viram o vídeo do pipoca? Calma, bichinho. Calma, bichinho, acuíris. Eu não estou nada acalmado. Eu sou da raiva. Que nem você. Também eu sou da raiva. Fica quieto de não estar gravando vídeo. Gravando vídeo? É mesmo. Vamos lá gravar. Ação. E quando a gente... Notícias. Aprecisou quando um avião caiu por dois anos. E quando um avião caiu por dois anos. Que quando caiu? Um avião caiu do Rio de Janeiro cheio de brinquedos. Um avião de pepalão caiu. Que é um pepalão. É um papel. É um papel mesmo. Então, é um papel que caiu. Que é um avião. De papel. E quando caiu da semana que vem. As pessoas... Eu vi aquela fumaça saindo ontem. Onde tu passava dez e meio da manhã. E eu. E eu tava gravando hoje da manhã. De dez da manhã. Coragem da até vorela do cara. Eita. Eu nunca vi com a Yasmin gravar os vídeos dela. Pra ganhar like. Ah, que triste. Eu não ganhei nada de like. As pessoas não deram like. Olha aí, rato. Rato feio. Ah. Eu sempre rato e giste aqui. Do nosso mundo real. Que a gente mora. No Brasil. Ah, não. Como você sabe que a gente mora em Brasil? Quando eu for dois anos. Eu sei, né, mané? Olha isso, rato. Tá do leixão aí, velho. Sai, rato. Você é um rato de granito. Eu sou um rato de granito que mora no esgoto? Não. Eu não moro no esgoto. O papo eu não moro no esgoto. Eu não moro no esgoto. O filho...